O Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, acatou o pedido de cassação do registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, do partido Podemos. Deltan ganhou destaque midiático após sua atuação na Operação Lava Jato enquanto era procurador da República. Eu sou o professor João Lisboa, cientista político, e nesse vídeo eu vou explicar o que levou o TSE a suspender o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol. De acordo com a decisão do tribunal, Dallagnol pediu a exoneração do Ministério Público para evitar ser alvo de um processo administrativo, o qual poderia resultar em sua inelegibilidade. Ainda segundo a decisão, foi uma estratégia adotada por ele para poder concorrer às eleições de 2022. O pedido de cassação foi feito pelo PMN e pela Federação Brasil Esperança, formada pelos partidos PT, IPC do B e IPV. Segundo eles, Dallagnol pediu o afastamento do cargo de procurador para fugir dos processos. O caso foi julgado em procedente pelo Tribunal Regional Eleitoral e, após recurso dos partidos, chegou ao TSE. O relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, defendeu a posição de que Deltan pediu a exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa, a qual poderia torná-lo inelegível. E seguindo esse parecer, os membros do TSE decidiram votar pela cassação da candidatura do deputado, o que consequentemente resultou na suspensão do seu mandato parlamentar. Na decisão de cassação da candidatura de Deltan, argumentou-se que ele violou a Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar 135, de 2010. Segundo a lei, fica inelegível os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos. Em outras palavras, a lei proíbe a candidatura de magistrados e membros do Ministério Público que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária durante a existência de processos administrativos disciplinares. Durante o período em que concorreu às eleições, Dallagnol estava sujeito a 15 procedimentos no Conselho Nacional do Ministério Público, os quais poderiam resultar em pades, ou seja, processos administrativos disciplinares, o que o tornaria inelegível. Vale destacar que Dallagnol ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal e caso a decisão seja mantida, a vaga na Câmara dos Deputados será ocupada pelo suplente Luiz Carlos Raul.